O fome de canela vem me recordar Aquela que ao dizer a Deus me enfeitiçou Feito um passado que não para de passar, meu amor O seu sonho ainda agora ainda ali Dois olhos de janote e calma me esquiar É doce a ilusão de que eu adoro voltar amanhã Os sonhos de outra noite ao lado do céu Me fazem limitar direcionando A escuridão no quarto, andando em círculos, meu amor Uma palácia, cidade e filha Obrigado por assistir!